O que é isso de jogar na gente? Isso, isso, isso lá. O crocodilo ataca no prêmio. Ele deve dar uma pisada. Ele deve atacar o pilhote. Peter, crocodiles, eles atacam elefantes? Não realmente. Eles são amigos? Não realmente. Mas eu acho que um crocodilo deve ser muito, muito forte para tomar elefantes. Mas eles podem viver juntos? Sim, sim. 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 Ele foi pra Cuba com o Algevete? Não. Não, não. Ele foi com a família. Quem pegou onde? Não, não é quem sabe. Ele fez xixi na piscina. E mostrou a cor? É pra detectar quem faz xixi isso? Sim. Eu acho que é pra saber e poder limpar, né? Ele fez xixi na e mostrou a cor? É isso? Muda a cor. Tem um... Como fala? Tem um copo anti-químico. Ah, é? Mas a minha academia tinha. E que cor é que fica? Cadê a gente? Nossa, que deitão. A piscina de criança é constantemente viver. Eu já fiz costuma parte. Tô com ela que ela é um xixi. O que eu faço assim na vida, Henrique? Pra criança. Exato. Porque a piscina não tem nada. Te a gente vaiauxitando como... Que a gente vai fazer xixi a piscina. Então a gente vai ver se vê o mesmo que é que vai fazer xixi. É, não é verdade? É, não é? É, não é. É, não é? Eu vou falar em hacemos xixi. Eu vou falar em você, é. O que é, eu vou falar. É, eu vou falar em nós. Eu vou falar em eles. Foi. Tchau. 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 Tchau.